de um assalto que aconteceu lá na agência dos Correios da cidade de Coatiguá. A gente até notificou aqui, ali na sexta-feira, a gente notificou no nosso programa Tribuna Nptv, a gente traz pra você agora com exclusividade, inclusive tem até imagem, você tá vendo na sua tela aí, olha só. A agência dos Correios, na cidade de Coatiguá, na sexta-feira, ali por volta das 15 horas, recebeu a visita ali de dois assaltantes ali, inclusive fortemente armados e encapuzados, que renderam os funcionários lá, levaram uma quantia, não revelaram em dinheiro, certo? Mas acabou deixando prejuízo ali pra agência dos Correios, na cidade de Coatiguá.